E aí concorrência Abaixa a cabeça, muda de calçada que o de R.D. vai passar, ô filha da puta É pacinho de piranhão, criminoso prostuto Porque é lá na 17 que os moleque quebra tudo Doitaraço de balinha, 700 por minuto Faz a rodinha no meio do baile, faz a rodinha no meio do baile Come chupira Duelo de vagabundo Duelo de vagabundo Duelo de vagabundo Duelo de vagabundo É R.D. que troca o nosso Esse moleque é puto de luxo Abre a rodinha no meio do baile Abre a rodinha no meio do baile Abre a rodinha no meio do baile Que começou, caralho Duelo de vagabundo 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 É pacinho de piranhão, criminoso prostuto Porque é lá na 17 que o moleque quebra tudo Doitaraço de balinha, 700 por minuto Faz a rodinha no meio do baile Faz a rodinha no meio do baile Come chupira Duelo de vagabundo É R.D. que troca o nosso Esse moleque é puto de luxo Abre a rodinha no meio do baile Abre a rodinha no meio do baile Abre a rodinha no meio do baile Que começou, caralho Duelo de vagabundo 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 O que é isso?